O evento aconteceu no ginásio do Moleque César, na Cascatinha. Religiosos de diversos terreiros e até de outras cidades participaram. A ideia surgiu após uma conversa entre a diretoria da comunidade afro-religiosa. Essa ideia vem desde 2013, que a gente pensou em fazer alguma coisa, foi uma coisa pequena na praça, quando foi o ano passado, dia 20, a gente fez uma coisa maior. E esse ano a gente pensou em realmente o ano inteiro, porque o ano passado foi só no dia 20, dia da consciência negra. E a intenção é o ano todo falar sobre a religião, para exatamente quebrar esse estigma de preconceito, de achar que tudo que é ruim vem da religião afro-religiosa. Esse evento é exatamente para isso, para quebrar, para a gente botar a cara e mostrar que a gente é da paz, que a gente crê em Deus, que a gente não quer maldade para ninguém e a natureza é o nosso maior Deus. O candomblé em Umbanda tem se esforçado em mostrar um pouco mais da cultura deles, coisa que até então não acontecia com frequência. O ano passado houve uma manifestação na Praça Pedro Sanches, no Dia Nacional da Umbanda. Quanto mais conhecimento, menor a probabilidade de atos de intolerância. Mas quem vive no dia a dia sabe que o preconceito ainda é forte. Nosso intuito é isso, é trazer a população, trazer o povo até nós, para a gente poder explicar para eles que a Umbanda e o candomblé também é uma religião. E a gente está lutando para isso, para estar dando explicação, para estar ensinando, para trazer principalmente as crianças, desde pequeno, para saber que a religião, Umbanda e o candomblé, é uma religião também pertencente a Deus. E já que o objetivo é de levar conhecimento à população dessas duas religiões, que tal aprender quais são as diferenças entre o candomblé e a Umbanda? A Umbanda começou muito tempo depois do culto dos orixás, que se formaram o candomblé. A Umbanda foi meio que um misto da religião afro, da religião africana, com o espiritismo. E aí se formaram a Umbanda. E o candomblé é o culto que veio com os negros, veio o culto dos orixás. E aqui foi formado, de acordo com os mistos de todos os orixás, de vários lugares lá da África. E aqui no Brasil a gente formou o candomblé.